e aí caminhando atrás do povo da tira o cara o sábio e aqui ó assim claro tá Elite 2, 2 Só para oportunidades Com os meados Nossa estila da vez é o arco Rezado Amarelão Reflete aqui Trouxe aqui o chamariz da reserva A camuflagem Fala galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos Do The Hunter, Classic Call of Duty e Primal Sejam todos muito bem vindos Olha o coelho Olha o coelho que está correndo agora Tem dois coelhos correndo junto Outro rosto De um de 1.5 a 2 kg Olha Vou focalizar Tem três coelhos aqui na verdade Quatro coelhos Quatro coelhos É quatro coelhos É quatro coelhos só Um ali de 1.3 a 1.5 Outro ali ó Trilhar lá De 1.3 a 1.5 também Tem esses dois aqui As coisas aqui Estão na negativa Vou pegar aqueles dois Aí eu desço pra lá Aí eu desço pra lá Tem aqui muita pega das coelhos Tem ó Avistei um Aquela hora lá E desceram mais dois Correm E ali eu só vi Alombado Sem vergonha Aqui Ele está na parte escura Mas quando eu virei a câmera Eu vi aquele Aquele foco diferente Eu falei Ah mas Tem alguma Deu outra É na hora que foi Eu acho que o Whey preto É aquele Ele estava no escuro O escuro não é mânico não Não deu Deixa eu flechar logo Esse aqui Antes que ele corra Era no tronco dessa árvore Certo com uma pedra Passar pedra Peguei uma pedra ali Da pista Está bem Está o esteve Né Porque tu não iria estar procurando Mardito do coelho Ao invés de estar enroscando Meus pés Não Filho da égua Deve ter corrido O traço desse Achei os outros dois Daquela hora Esse coelho que eu flechei Que estava embaixo Ali pareceu muito escuro O arcanjo Quando ele correu O fato Quando eu estava Tirando nele Ali é Normal Só que depois Que ele correu Vai ser mônico Tenho dúvida Um paro no meio da moita Numa condição Onde praticamente Está louco Mais ou menos Cadê o outro? Está bem Vai cá Tem um rastro de gato Estou a fugir para o pé Deve ser aquele gato Deve ser aquele gato de 20 a 30 Claro Tem mais um coelho Aí perto Esse machinho Aqui marcou Até 1.7 Tem raça de outro coelho Aqui Mas está bom De coelho Aqui Olha Tem raça de outro coelho Fugindo Não é isso Ele está para cá Deixa eu voltar lá Para ver aquele Que eu cortei Ele está muito perto Cara Olha o coelho Ali A mulher Está muito perto Olhei E vi a pista E está do lado Da pista É exatamente isso Vai tu parar de correr O filho Faz uma flechada Boa e tu Ali Praticamente Primeiro Corre Então Arcanjo Posso dizer Para o pessoal Se prepararem Para uma boa Caçada Lá no Lince Hoje Vamos enrolar O que acha De a gente mudar De horário Fazer uma caçada À tarde Já que caçamos Pela manhã Não deu muito certo É pode ser Às 16 horas 14 14 Eu acho Tem mais liberdade Não encontrei Pistas do gato Descendo para cá Não Eu flechei O coelho É Fechei Um coelho Basta o coelho Que eu fechei Arcanjo A tua esquerda Ó Vou marcar um ponto Percebes o ponto Sim Consegue confirmar Por favor Não Se for te atrapalhar Eu subo aí Não Não Eu vou verificar Bem aqui O ponto Daquele outro coelho Que eu encontrei Ah Então eu encontrei O rosto agora Deste coelho aqui É melânico Mesmo É melânico Sim Cara Então peraí Deixa eu coletar Que eu vou empalhar Eu vi ele muito escuro Mas Todo pretinho Então Mas por que Que eu não apostei Tanto Nesse ser um coelho Aí É propriamente melânico Ele tava na sombra Só que depois Que ele correu Ele deu a volta Aqui Né E foi nesse momento Que ele deu a volta Que tava já no claro Que eu vi Que tava muito escuro Entendeu Agora vai Tamo aí Galera Tá Aí ó É mesmo ó Tá vendo Eu vi que ele era muito escuro Quando ele passou aqui Arcanjo Como ele tava dentro Do buraco lá Não notei Galera Olha o presentão Pra vocês aí Ó Não posso nem deixar O Arcanjo coletar Porque ele não consegue Empalhar Tá bom Mas aí eu vou trazer Pra vocês aqui Caso eu encontre Um próximo É Posso Posso afirmar Bacana Era um desses Que estávamos atrás Né O Arcanjo É Parabéns Olha aí Cara Brigadão Brigadão Ó Fica a dica Pro pessoal Encosta aqui Arcanjo Por favor E aí Pode ficar aí Do lado Você tá ali Ó Não consigo te movimentar Fica do lado Do cão E Olha o contrário Fazendo favor Isso Aí tá bom Bacana Aí tá bom Tá Aí eu vou já Eu vou já redirecionar Cadê o teu cachorro Consegue chamá-lo Aí pra perto Caramba 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 Arcanjo Que presentão Legal Cara Olha isso Mais um coelhinho Melânico Aí galera Mais um raro Pra você Tá vendo Caçado de arco Aí Aí tá bom Só mantém Fazer enquadramento Não aí tá bom Esse aqui ó Um animal tão bacana Aí Um coelho melânico Aí Há tempo que a gente Não encontrava esse Tá Eu vou confirmar a foto Eu vou taxidermizar Porque esses coelhinhos São bem raros Beleza É bem Obrigado Obrigado E tu percebes Que ele tava agachado Nem consegui diferenciar O arcanjo dele E ó É porque ele tem sombra Isso Aqui ele tava na sombra E tu percebeu outra coisa Que nessa região aqui É o segundo raro Que a gente abate Tu lembras que numa outra caçada A gente abateu um coelho albino Aqui embaixo Aqueles leotinhos Ah sim 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 Ó Vou mostrar aqui onde ele tava Ele tava bem nessas pedras aqui Arcanjo Tem aqui ó Essa parte aqui Das pedras Eu subi na montanha ali do lado Eu tinha avistado o outro E quando eu olhei Vi só a sombra dele Como tá né Escuta aqui com a sombra Das árvores Não consegui definir Eu realmente vi que ele era escuro Quando eu olhei que ele tava fugindo Depois da flechada E ele passou Mas bacana galera Bacana E eu encontrei agora a pista desse Tá certo Desse plano de uma testa agora Eu entendo Tava agora atrás dele Tava agora a pista